Estimados irmãos, estamos aqui de volta para mais um tempinho com vocês. Trazer aqui um pequeno pensamento de bênção do Senhor. Nós sabemos que toda a bênção de Deus está em sua palavra. Por isso sempre temos que nos voltar às Escrituras. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu gostaria de colocar aqui um pensamento de como nós podemos viver sem condenação. Você sabe a maior condenação? Não é aquilo que os outros te condenam, mas é aquilo que você condena a si mesmo. Quando você realmente não tem paz interior. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com relação ao que os outros falam ou pensam de si. Mas a coisa mais importante é o que você pensa de si mesmo. O que você pensa da sua própria vida? Porque o que está destruindo as pessoas e o que leva milhares ou milhões de pessoas no mundo a precisar tomar remédios controlados, faixa preta, muitas vezes para poder dormir, é porque elas não têm paz interior. Elas não perdoam-se a si mesmas. Elas realmente não têm segurança dentro delas. Elas não têm confiança que seus pecados estão perdoados. A coisa melhor que existe é uma pessoa livre. Pense você realmente em alguém que está preso. Naturalmente, alguém que cometeu um delito, algum crime, e ele fica preso. O ser humano não é para estar preso. É para viver livre. Deus nos fez para sermos livres. Aquela pessoa que alegria quando o agente penitenciário chega ali e diz Olha, você chegou ao seu alvará de estrutura, você está livre. Você pode ir para casa agora. Ora, ver aquela porta se abrir, aquele portão lá se abrir, e você saindo dali, poder olhar ao seu redor, não ver nenhum muro ao seu redor. Aquilo é uma coisa muito bom. Mas eu digo, essa não é a pior prisão. A pior prisão é quando a pessoa está presa dentro de si mesma. É quando ela realmente não tem segurança dentro de si mesma. Não tem paz realmente interior e ela se sente aprisionada. Agora, Jesus nos fez livre. Ele nos colocou completamente livre. E por isso diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque eles já não andam mais segundo a carne, mas eles andam segundo o Espírito. Porque a Bíblia diz que se pelo Espírito nós mortificar as obras do corpo, então nós viveremos. Meus amados, isso é algo muito importante. Isto é estar completamente seguro em Deus. Completamente seguro no Senhor Jesus Cristo. Agora, como podemos estar em Cristo? Eu cito uma outra escritura. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, diz que por um Espírito fomos todos batizados, formando o corpo de Cristo. Isto é, batizado nesse Espírito. Agora, que Espírito é esse? O verso 9 de Romanos diz que se alguém, segunda parte do versículo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja bem, para que eu seja dele, não é porque eu estou numa igreja, mas é porque eu sou a igreja, ou eu faço parte do corpo. As pessoas pensam estar na igreja porque elas vão naquele prédio ali, alguns grandes, outros menores. O que realmente conta, meus amados, é que você está em Cristo, é que o Espírito de Cristo está em ti. Por que não há condenação? Porque Cristo já foi julgado, o Senhor Jesus Cristo já foi julgado na cruz. Ele já pagou a minha dívida, já pagou o preço por mim, e por você, por cada pessoa no mundo, pela pior pessoa que exista na Terra, Ele já pagou. Você está livre. Você não tem que carregar aquela condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de fazer uma comparação aqui, que o irmão Brana diz em uma de suas mensagens, é como que, por exemplo, que você recebesse uma encomenda pelo correio. Alguém está mandando para você essa encomenda. Quando você vai examar, o que se trata? Qual é o produto que está nessa caixa? Dissesse, não, aqui tem uma cascavel, uma serpente cascavel que está sendo enviada para Deus. Mas eu não encomendei isto? Não, mas foi mandado para você. Por isso, eu estou lhe entregando. Agora, você sabe quando você passa a ser dono daquela encomenda? Quando você assina ali o papel ali que o correio trouxe, e você então recebe e passa a ser seu. Você sabendo que ali daquela caixa tem uma cascavel e você não a encomendou, você a devolve. Isso é o que Satanás manda para ti. Ele manda doença para ti. Ele manda tristeza para ti. Ele manda angústia para ti. Ele manda ódio para ti. Mas você não tem que receber isso. Ele vem endereçado para você. Ele quer que você receba. Mas você não precisa receber. Diga, eu não quero. Eu quero somente receber bênção de Deus. Então você está livre. Você está em Cristo. Devolva para Satanás a doença. Devolva para Satanás a tristeza. Devolva para Satanás a angústia. devolva para Satanás inclusive os seus pecados. Porque Jesus Cristo já pagou pelos teus pecados. Você não precisa estar sendo condenado por esses pecados. Porque o Senhor Jesus Cristo já te fez livre. E a Bíblia diz que aquele a quem o Filho libertar verdadeiramente será livre. Diz aqui ainda em Romanos no capítulo 8 que nós lemos. Verso 14 diz aqui. Verso 14 em diante. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Isto é mesmo que dizer meu pai, papai, né? Fomos adotados por Cristo. Nós estávamos todos perdidos, mas através do sacrifício de Cristo, Deus feito homem, Deus se tornando um parente nosso, Ele nos resgatou. E nós fomos filhos por adoção. E por isso Ele nos deu também do seu Espírito. Veja, diz que o verso 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É algo dentro de você que o testifica. E para encerrar, eu quero ler o verso 17. E se nós somos filhos, somos logo também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Paulo disse ainda em Romanos no capítulo 8, verso 18, Ele diz, Para mim tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, somos herdeiros. A prova, sim. Mas você tem que posicionar pelo que é seu. Você tem que tomar posição por aquilo que te pertence, meu irmão, minha irmã, você tem que saber que você está em Cristo porque você o aceitou. Não é porque você é uma boa pessoa, mas é porque você está em Cristo, porque você creu e você então nasce de novo. E aquilo que você é, não é o que você é, é o que Ele é em ti, fazendo de você uma nova criatura. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma pequena oração contigo. Lembrando, aquele que está em Cristo vive sem condenação. Você está livre. Cristo já levou sobre a cruz a tua condenação para que você seja completamente livre. Oremos. Pai Celestial, é no nome do Senhor Jesus que eu apresento teus filhos. Talvez alguns angustiados, sem saber o que fazer, inseguros. Quando a noite chega, eles estão pedindo que venha o dia. quando o dia vem, eles esperam a noite, porque não há paz, eles estão presos dentro de si mesmo. Mas que o Senhor os faça livre, que eles acreditem agora na sua libertação, porque Cristo lhes fez completamente livres. No nome do Senhor Jesus, eu os coloco nas tuas mãos, abençoo, os declaro livres para a glória do Senhor, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus fique convosco e vos abençoe. até o próximo programa.